Vamos lá, eu tenho 190, eu vou poupar minha vida pro máximo E é isso É o que dá Próximo nível, ó, essa aqui foi Foi 100%, hein? Resgatei todo mundo E matei as... Matei não, né? Calma lá, né? Derrotei as Irmãs... Uh Tá perto do final do jogo, Matheus? Fala comigo Hum? A lenda do Dragão Guerreiro Tem muitas voltas e tudo Revira voltas É, eu ia traduzir, mas que eu que preguiça O segredo das areias Que que eu fui parar num deserto? Tem deserto na China? Oh, eu estou tão desapontado Eu também Ele falou que ele tá Ele tá desapontado porque ele tá perdido e com muita fome Eu também tô com muita fome É, tá igual eu mesmo Gordo, perdido e com fome Eu vou tomar uma aguinha aqui Enquanto tá tendo teticina Fudeu, cabuado E você está cobrado em coisas gigantesco Sim? E agora já era Onde você conseguiu aquele cookie? Eu vou comer pão Eu vou comer pão Eu vou comer pão Faz pão na chata Satisfaz e é gostoso Tem um ponto Eu não sei se tem pão Tomara que alguém tenha O pão que pegaram de manhã Tomara que tenha sobrado Tá bom, vamos lá O que que é pra eu fazer nessa merda? A do biscoito gigante Tá bom, cadê o biscoito? Peraí, peraí Ele não agarra do outro lado Tenho a menor ideia do que que é pra eu fazer Vocês querem saber? Nossa, eu dei um tapa Acabou com os dois Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Eu estava cego Mas agora eu posso ver Ahá Tá bom, pra que que serve esse bagulho aqui que eu fiz? Pra nada? Cadê eu? É só pra descer e pegar a moeda, né? Larga aí, meu irmão Ele toma dano de queda? Ah, parece que não Tá bom Ahn Tá bom, a gente tem duas bolota Faltam Duas, eu imagino Pegar colecionável Eu quero colecionável se foda Ahn Ele precisa pegar velocidade Será que é isso? É Tô compreendendo Consegui ver a cena do Bender É Era isso mesmo Pegou a referência Tá ligeira Futurama Futurama é God Vou esperar o protagonista ganhar Ele não sobe mais que isso Mas que raiva Ele ficou Uou Uou E não sobe Ai, subiu Futurama é muito bom, né? Vamos Ai, subiu Calma aí Que agora aqui A gente pega a velocidade Ele desce rolando E a gente sobe aqui Peraí Aqui é onde eu tava Não é possível Não, me recuso Eu não posso acreditar Numa coisa dessa Opa, tem um bicho aqui Quer dizer que eu tô no lugar certo Aqui Ele não agarra, né? Ele não agarra Incrível É, realmente Esses efeitos sonoros repetidos Eles quando chegam Uma hora que eles tendem É ficar muito enjoativos, né? Ó Deu checkpoint, hein? Deu checkpoint, então É Sério que eu vim isso tudo Só pra pegar uma porra De uma moeda, velho? Ah, não Peraí Vamos ver se tem mais coisa pra cá Não é possível Tipo, isso aqui Tá muito com cara Que dá pra entrar Mas não, é pegadinha Não dá pra entrar Tá muito com cara Que isso aqui é uma passagem secreta, né? Ou eu tô ficando maluco? Mas pelo visto é É só pra pegar essa buceta Dessa moeda Que bosta, hein? Tá bom, vamos lá Eu subi Tá bom As pedras que a gente tem É a vermelha E a azul Então falta a roxa E a verde Beleza Tá bom Eu achei que eu tinha entendido Pelo menos pelo visto Eu ainda tô mais perdido Que filho de puta Em dia dos pais Garra aí, pô Garra aí, garra aí, garra aí Ele não garra Bugou meu jogo? Falou? Ah, velho Que fase Filha Achei que eu tinha entendido Mas eu ainda tô perdido Será que eu vou conseguir subir por ali? Acho que ali eu consigo subir, hein? Calma, 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 calma Vamos comemorar antes da hora, não? Porque se eu conseguir subir Pegar embalo pra subir, não Calma aí Que o jogo bugou Bugou ainda Beleza, sobe aí Ele varou a escada Moedinhas Agora eu entendi as 4 horas Duro que eu ainda tenho que acordar cedo Pra trabalhar amanhã, né? Isso aí a gente releva Entretenimento aqui em primeiro lugar Família Até porque eu não vou fazer duas lives Pra zerar o mesmo jogo, né? Então A gente tem que terminar hoje Nem que seja honestamente Ah, eu voltei praquele lugar Que eu já tava Impressionante É 3, 4 horas de game O meu comigo é 7 Respeita? Vamos lá Tem que ir no verdinho Aqui, o verdinho Isso, moleque Filé Respeita Aí, ó Consegui mais um Porra Aí, ó Fala dele Falta só um agora, hein? E eu espero que seja Perto do final do jogo Já estamos com 3 horas De gameplay já 2 horas e 57 Tá, vamos descer agora Cheio das moedinhas aqui É bom que eu acho que eu consegui Eu acho que eu fiz burrada ali Porque eu desci errado Na primeira vez Porque, quer ver? Já vamos Não! Não deu tempo de eu olhar Eu acho que é pra cá É aqui mesmo Aqui mesmo Vai, 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 vai É, calma lá Bom, mas Ah, o negócio é do outro lado Cadê o final? Também quero saber Nossa, dá pra ver com a câmera em primeira pessoa Pra que que serve isso Inútil Tá? Vou subir aqui até uma altura bacana, né? Será que aqui já é o suficiente Eu vou subir ali no roxinho? Vamos subir no Dubank ali Zoom Ah, jogo Troca, troca Pera Eu quiquei ali na beira E ele não Vai Deu Uh, amém É isso É isso Tem jogo Tem jogo, família Cadê eu? Beleza Muita hora nessa calma Porque eu não quero cair Vou comer o ponto super-herói E esse espinho aí? Ah, não Quer ver que eu tenho que ir em algum canto Desativar esse espinho aí? Pô, isso é um jogo pra criança Mas tá difícil, mano Essa merda Pô, mas não tô vendo nada que seja Propício a ser Desligado Ou será que eu tô Me fazendo burrada? Aí, Matheus O que que eu tenho que fazer? Hum Agora eu não entendi Agora eu não saquei Agora todas as peças se separaram E agora, bicho? Pô, eu achei que eu tava abalando aqui, mano Que eu tava chegando perto do fim da Da missão Salve, Rafa Lixo Puta que me pariu, velho Seja bem-vindo na live aí, meu amor Adorei sua foto aí do Agente patológico Ó Gordinho da missa E aí, peixe Você tá bom? Ai, meu caralho Lógico que daria pra passar pelo cantinho dos espinhos Mas tem que seguir o roteiro Tá bom, mas o que que eu tenho que fazer no roteiro, meu irmão? É isso que eu quero saber Que demorou o maior trabalho Demorou o maior trabalho pra eu chegar aqui nessa parte de cima, cara E eu quero saber o que que eu tenho que fazer pra desativar esses espinhos Eu sei que você sabe O que tem que fazer, tipo assim, não é dar porrada Não é dar porrada, pelo visto É pra fazer o que? Vamos lá Muita hora nessa calma Eu juro que eu não tô gravando, mano Tem outro que tu não foi pra liberar esse aí Que é o último Tá de brincadeira Não é possível Qual que eu não fui? Ó Ó, tem quatro Tem... Tem mais um Ah Não é possível Eram cinco Nossa, eu grudei aqui no tempo certinho Eu tenho que ir Tá, já localizei Vamos lá Porra Meu truto Eu achei que eram só quatro, mano Eram cinco Vontade de dar uma picuda no computador Tá pouca porra Do... Caramba, mas eu estou me sentindo burro E com fome Eu tô com fome Eu quero terminar o jogo Pra eu poder Comer Qualquer coisa Eu tô com muita fome Tá, será que aqui já é um bala suficiente ou eu tenho que subir mais? Imagina que aqui Minheiro Minheiro Uou, uou, uai É verdade Não dá pra descer aqui Nessa... Aqui Legal 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 Pera aí Pera aí Tá, é aqui do lado que eu tenho que ir Vamos ver se dá pra ir Vai aqui Aqui mesmo Aí mesmo Boa, moleque Filé 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 Agora aquele é o último Agora falta só um Só que por que do espinho Tipo Ele vai desativar o espinho pra mim agora? Ei Tem mais tochas ali Tem mais tochas ali Então tá bom Vamos lá, vamos lá Não Nossa Chico ia cair Uou Uou Uai Uou Uou Vamos lá Então tem que ir no das tochas Então o jogo já deu Já cantou a pedra E eu só percebi até Eu só percebi agora Que o lugar certo pra ir Ele ficava aceso com a tocha E eu não vi Aí Calma que a câmera bugou E quase jogou pra trás Mas eu entendi agora Eu entendi Eu tô puto inclusive Porque Tava tipo assim Na minha cara Explícito o tempo todo Esse é um jogo pra criança Se você está tendo dificuldade Se é um imbecil animal Burro De teta Agora o spin saiu Cacete Vá 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 E Vá Vá Ah! É você! Quer dizer, você é ele! Por que você veio para minha sala de treinamento? Você... 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 Você veio para as coquinhas? Ei! Uh... 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 Eu acho que o final deve ser depois dessa fase, né? Ok, eu não estou bem. Destrui, hein? Eu acho que esse bagulho que está na minha mão fora, como que faz? Eu acho que eu tenho que bater neles até quebrar. Que legal. Eu quero jogar essa bosta fora, velho. Ai, que legal. Beleza. Próximo é a do macaco. Tem mais uma ainda, né? Nossa. Não era de dois, não. Não, pô. Que isso, mano. Tu errou o bagulho, mano. Mais uma fase, né? Eu achei que aquele já era o fim. Era a bosta, né? Isso faz barulho de quando você pisa na pata do cachorro, né? Quando você dá hit neles, né? Mas... Ai! Tinha já, já. Jamais. É. Preciso, tipo, ir batendo neles até dropar as bombas. Pra poder quebrar. E faltam algumas ainda. Sendo antes da meia-noite, tá bom. Se passar da meia-noite aí, fudeu, né? Vai, caiu bomba. Vai, caiu bomba. Vai, cupô é fumegante. Bicho é muito forte. Vai, eu fiquei até vermelhinho. Vai vir bomba agora. Bomba. Legal. Então, receba você. Faltam duas, ó. Faltam uma agora, né? Faltam. Ó, não ser numa fase cabreira igual essa aqui, teve aquela lá das árvores e tal, que foi tranquila, né? Pronto. Chega, né? Ah, óbvio que tem um boss, né? Ué, ele morreu com um tapa. Boom. Ai, ai. Uh. Nossa, vai tá foda aqui. Foi. Chega, né? Uh. Incrivelmente, eu nunca joguei os jogos do Kung Fu Panda. Foi só do Avatar que eu lembro que começa na região da Terra. Então. O outro eu dei um tapa nele. Ué. Ah, não me fala que tem mais coisas pra fazer nessa fase não, mano. Ué. Ué. Mapa incríveis e coisas estratégicas. Certo! Não se preocupe. O Wuxi Fingerhold. Perfeccado pelo Master Wuxi na 4ª Dynastia. O que é isso fazendo aqui? É para você, Dragon Warrior. É você, Master Uble? É hora de você ter um destino. Ah, seu destino. Então, uh... Não tem cozinha, senhor. Olá? Aí, 100%. Aí. Eu tenho 237. Eu vou fazer isso aqui, né? Esse aqui eu tô usando bastante. O que mais que dá pra fazer? 150 não dá. Ah, tá bom. Vai. Vou guardar o restinho. Vamo pro próximo. Eu... Eu... Esses jogos do Avatar que tinham no Play 2. Eu joguei, tipo... Nada. Fica me zoando aí que eu tô estressado com o jogo. Faz três horas que eu tô nessa bosta. Eu tô com fome. O Palácio. Calma. Isso tá com cara de final de jogo pra mim, hein? Será que eu fui enganado? Esse é o final do jogo? Mano, esse é o final do jogo. Esse é o final do filme. Falaram pra mim que tinha mais uma fase. Mentiram pra mim. Ah, sim. Você tem um novo favorito. Então, onde é esse Poe? Hahahaha. Eu o assustei. Essa batalha é entre vocês. Não tem que ter uma batalha. Só dê-me o que é meu. Dê-me o Dragon Scroll. Eu não consigo. O que? Onde está a escola de dragão? Seja seguro de você. Nós vamos ver. Deixe esse palácio! Onde está ele? Deixe, Tyler. Onde está ele? 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 Oh, não! Onde está ele? 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 Chifu! Onde está ele? 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 Ele deve estar aqui. Acontece. Eu quero o Escola Dragão! Diga-me onde você colocou. Oh, homem. Você não é o Escola Dragão. Não. Calma. O que é para eu fazer? Ah, meu Deus. O que eu tenho que atacar nele? Nada? Será que é só ficar fugindo igual o outro? É o final? Não! O segundo compadre tem mais uma parte ainda depois dessa. Eu queria um pouquinho de vida, para falar a verdade, né? Eu acho que é vida aqui o tempo todo. Eu não vi. A vida responde aqui. Eu não percebi. Se esses pilar quebrar, dá ruim? Parece que sim, né? Porque o pilar tá quebrando Ele vazou Vamos lá Ele não quer pular Shifu Puta que me pariu Pera, pera Eu lembro que tinha vida ali também Eu quero vida, pera aí Vamos lá Acho que agora você pede pra ele É, o... O Shifu é derrotado, né? Pelo Tai Lung Caramba, ele é pra ver Agora, dê-me o que eu mereço Você não é o Dragão-Warrior Isso não é para você Enfim! Eu vou encontrar ele mesmo Destrói ele Olha, ele andando sozinho Final, fome, dormir, trabalhar amanhã E o final que ele chega Calma Calma O que é pra eu fazer nele? Eu vou encontrar ele Nossa, essa pedra não dá pra desenhar não Sorte que é A penúltima fase é curtinha Mas que bom, né? Pelo amor de Deus Tem família também Pelo amor de Deus Puta que pariu Puta que pariu Não tô compreendendo Porque eu derrubo ele Ele volta, tipo, imediatamente Aê Só desceado as pedrada É, esse aqui Eu esqueço que o jogo tem como defender Pra falar a verdade O movimento nostálgico do Dos games não parece tão nostálgico agora, né? É que as minhas memórias Vem na mente A memória de puro ódio Desceado as pedrado Ah, sim Eu odeio mais um grano Não, velho Mais duas pilastras? É Mas aí Só essa Mais uma vez Mas ainda vou recuperar ali um pouco de vida. Desencuperei mais vida. Eu vou chegar no Tai Lung Miada. Aí, beleza. Eu tomei a pedrada ainda, não tomei? Beleza. Mais uma pilastra. Tá certo que ele vai fazer isso quatro vezes pra perceber que não dá certo. Ele vazou. A última pilastra era bait. Amém. Mas pelo visto tem mais uma fase, né? Porque ele mandou a gente ir pra cima. Não creio, mas pelo visto é isso. Tá quase. Tá quase. Ainda vai. Eu fiz! Eu fiz para você ser orgulhoso! Diga-me o quão orgulhoso você é agora, chefe! Diga-me! Diga-me! Não! Tudo o que eu fiz, eu fiz para te fazer orgulhoso! Diga-me o quão orgulhoso você é agora, chefe! Diga-me! Diga-me! Ah não, agora eu vou até o final! Tô falando que eu vou até o final, eu vou até o final dessa porra! Parece uma pilaça! Errei! Merda! Nossa, se eu voltar lá de trás eu vou ficar puto! Ai que susto! Eu vou ficar com uma pilaça! Tô com uma pilaça! Tô com uma pilaça! Tô com uma pilaça! Tô com uma pilaça! Ué! É bolinha enquadrada primeiro pelo visto, né? Caramba, foram duas semanas travadas nessa parte, então eu não tô tão ruim assim! Tô com uma pilaça! Tô com uma pilaça! Uma pilaça! Uma pilaça! Tô! Diga-me! sehen you! Quיח, é recebe-me! Ai ai.